Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste em me rodear Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa O tempo voa, amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que bote, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir O tempo que bote, amor, escorre pelas mãos